Somos apenas o terceiro clube do mundo a ter esse tipo de investimento. Muito contente com o investimento, com a inovação que o clube sempre nos proporciona no setor de performance e saúde, no qual nós podemos ser referência e sempre pioneiros em tecnologias aqui no Brasil. É uma parceria muito boa, nós, Starpool, no qual nós adquirimos a Zero Bar e a Zero Bar e Crio. Ele nos potencializa a questão de recuperação física dos jogadores. O wellness e o bem-estar dos atletas são fundamentais para o seu desempenho, recuperação e longevidade na carreira esportiva. Nesse sentido, englobamos os aspectos físicos, mentais e emocionais. Como benefícios para o corpo dos atletas, podemos relacionar o melhor recovery muscular, relaxamento de contraturas, melhor oxigenação dos tecidos, melhor qualidade de sono e otimização de frequência cardíaca e respiratória. Como benefícios para a mente dos atletas, podemos citar redução do estresse e ansiedade, otimização de níveis de cortisol, favorecimento e resistência à fadiga e o aumento do foco. A gente tem a Zero Bar e Crio que proporciona calor, que ela é mais ou menos 35 graus Celsius, então assim, o atleta vai estar flutuando nessa água quente, ele vai estar vendado, então assim, o objetivo é proporcionar relaxamento e assim auxiliar no recovery. Ele pode ser feito não só para o recovery, ele pode ser feito também para um momento ali de mindfulness, às vezes até de concentração e esses são os benefícios de uma delas, que é a que proporciona calor. E aí, por outro lado, a gente tem uma que é a Zero Bar e Crio, que ela proporciona o efeito de gelo, então ela já tem um set ali de tempo, ele vai também te proporcionar flutuabilidade, ele também não vai te molhar, ele vem com uma coberta gelada, que vai estar ali entre 5 e 4 graus Celsius. Então assim, os benefícios vão ser os mesmos benefícios de uma banheira gelada, só que você não vai estar molhado, só que você não vai precisar de nenhuma roupa, sunga, etc. Então assim, a ideia é fazer o recovery do Crio, do gelo, através de uma banheira, de uma manta gelada. Então com esses investimentos a gente pode estar em um dos clubes que tem o menor índice de lesão no Brasil neste ano de 2024. Estamos colhendo muitos frutos com relação aos investimentos que estamos fazendo, principalmente no que tange à recuperação muscular, recuperação física e fisiológica dos atletas.